Música Fala galera, todo mundo na paz do senhor Galera, hoje eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês aí galera Dos filhotinhos da Hope, né? Que ela teve filhote na sexta-feira à noite Né? Eu não tava em casa, ela fez tudo Serviço sozinha, né? Graças a Deus deu tudo certo A minha esposa ajudou ela, né? No, acho que nos dois últimos filhotinhos E deu tudo certo, graças a Deus Não deu pra fazer o vídeo aí mostrando aí Mas tem uma parte que minha mulher tava ajudando Eu vou tá mostrando aí pra vocês no vídeo, né? Pra vocês verem que lindo que foi Ela limpando o filhote, né? Minha mulher ajudando ela E graças a Deus deu tudo certo Nasceram dois machos E cinco fêmeas Vou tá mostrando pra vocês galera Tá show demais Olha aqui que lindo Olha a roupa aí É roupa Olha só que lindo os filhotinhos dela galera É uma mãe protetora pra danar Show demais Olha pra vocês verem Esse aqui Esse daqui é uma feminha É mamã É mamã Esse daqui galera É um machinho Olha que fofura Olha o tamanho desse macho Olha pra vocês verem A cabeça dele Que show de bola Vou botar lá Esse daqui é o outro macho O outro macho O outro macho também nasceu Também com o branco Os machos nasceu tudo com o branco A seoma nasceu igual a ela Olha só que lindo Olha só essa daqui galera Que coisa linda Chocolate e leite Olha só Que coisa mais linda E aqui Ela é uma mãe zona protetora Olha só Outra feminha Show de bola Linda demais galera Olha só que lindo Galera e uma coisa interessante Que aconteceu É que a roupa Ela começou a ter os filhotinhos Às oito horas da noite Terminou De ter os filhotinhos Dela Onze e meia da noite Ou seja Ela teve os filhotinhos todos Em três horas e meia Pra mim foi uma experiência Muito grande Primeira vez Né meus Primeiros filhotinhos Estão aí Graças a Deus Deu tudo bem Foi maravilhoso Muito lindo Muito chique Deus lhe abençoou muito Né Tá aqui a roupa Aqui Tá vindo A chuva maravilhosa É a primeira filha aí Do Do Ousado Né Do Felipe Mela Aí do Palmeiras É a primeira filha dele Da 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 Cria dela Né Que ela só era Ela e uma outra Só ela que escapou Né Jus não E E graças a Deus Deu bem A mãe zona Achou de bola Tem filho Olha só Filhotão aí Tudo mamãe E ela faz o roteiro Direitinho galera Ela Ela que faz tudo Eu nem Nem venho aqui Eu dou comidinha Pra ela Olha aí Coisa linda Barulhinho Lindo Então é isso aí galera Vou Mostrar pra vocês aqui Uma caixa de Filhotes Que eu comprei Né Pra ela Olha só Que show de bola Caixa maravilhosa Bonita Grande Né Vai estar servindo Pra minhas outras cadelas Também Isso aqui Isso daqui galera Isso aqui a gente Tira Lava Eu comprei esse tapete Aqui Pra ela Que é quentinho Com os filhotes Olha que vocês Vê que show Aqui tem o cano Aqui que protege Né Muito bom Olha só Que show Então é isso aí galera Eu vou estar mostrando Pra vocês aí Passo a passo Né Crescimento do filhote Desenvolvimento Roupa Como é que tá Né E vou estar explicando Pra vocês aí Direitinho Então é isso aí galera Tenha um bom final de semana Um bom domingo Deus proteja todo mundo Né Ter aquela Aquela força Pra cada uma Família de vocês Quem tiver aí Com alguma dificuldade E sempre confio em Deus Que tudo vai dar certo Né E Deus é Maior do que tudo Nessa vida Beleza galera Tamo junto Não esquece de dar aquele like Maroto Pra tá fortalecendo o canal E vamos que vamos Eu vou mostrar os usos ali Pra vocês Quem tá Querendo sair aí Também no vídeo Beleza galera Fui Abraço Tchau 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 Tchau